Internação do Papa, solidariedade e orações pela saúde do líder católico. Por redação em 30.3.23, Papa Francisco é hospitalizado com infecção respiratória, mas quadro é estável. Francisco enfrentou dificuldades respiratórias. Foto. Tomás Silva, Abril. O líder da Igreja Católica, com 86 anos, foi internado no Hospital Universitário Agostino Gemelli, em Roma, na tarde de quarta-feira, 29. Devido a uma infecção pulmonar, que estava causando dificuldades para respirar. O Papa Francisco é uma figura importante para católicos e não católicos em todo o mundo, e sua liderança tem sido marcada por sua defesa da justiça social, da paz e da compaixão. Durante seu pontificado, ele tem se esforçado para reformar a Igreja Católica e torná-la mais aberta e inclusiva, além de ter desempenhado um papel importante na construção de pontes entre diferentes religiões e culturas. Orações pelo líder católico apesar de suas diferenças teológicas. Muitos evangélicos têm elogiado o trabalho do Papa Francisco em áreas como a defesa dos direitos dos migrantes e refugiados, o cuidado com o meio ambiente e a luta contra a pobreza e a desigualdade. O Papa também tem se mostrado aberto ao diálogo ecumênico com outras denominações cristãs, inclusive com igrejas evangélicas. Diante dessa notícia da internação do Papa Francisco, expressamos nossa solidariedade e desejamos uma rápida recuperação. Independente de nossas diferenças teológicas, o Papa Francisco é um líder religioso importante, e sua liderança tem sido marcada pela defesa dos valores cristãos e humanos. Pedimos a Deus pela saúde do Papa Francisco e pela sua família, assim como pelos médicos e profissionais que estão cuidando dele neste momento difícil. Evangelho, Cultura e Comunicação. A sua mídia gospel. Notícias do mundo evangélico, opiniões, devocionais, cultos e louvores, bênçãos para você.